Você ganhou título? Bastante. No São Paulo eu ganhei 10 títulos. Fala papai! Fala papai! Vídeo novo pra galera aí. Antes de qualquer coisa, queria agradecer quem já curtiu o canal, quem se inscreveu. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não curtiu, dá uma moral pra nós aí. Olha como é que nós estamos. Nome? Lucas. Apelido? Ronaldinho. Posição? Meia, atacante, lateral. Jogou aonde? São Paulo, Palmeiras, 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 Jundiaí, Jaca de Catalão, Palmeiras, RDB, PSA, Mato Nense, Jardim Itamense. Puta que pariu! Pisa no freio, Zé, veja em nossa frente o tamanho do buraco. Eu consegui lembrar de São Paulo e Palmeiras, mas nós vamos desenrolando e você vai me falando. Ronaldinho ou Lucas? Quanto faz. Ou Belo? Ronaldinho. Ronaldinho, qual que é a tua primeira lembrança do futebol? Quando eu tinha 14 anos, eu lembro que eu ficava vendo os caras jogarem na televisão. Eu sempre quis pisar no Morumbi. Você é São Paulo nenhum? Não, sou Palmeiras. E quando deu, dois meses depois, eu tava no Morumbi, assistindo a Libertadores, já tava no São Paulo. E pra mim foi muito importante, cara, porque eu só via o jogo na televisão. Então pra mim, quando eu cheguei, que eu pisei lá dentro, eu falei, não, daqui eu não quero sair. Foi aonde eu... No Morumbi você foi pra jogar, com 14 anos? Com 14 anos, fui pro São Paulo. Como aconteceu isso? A gente tava jogando pelos meninos de ouro, que Mococa, era o Tato e o Mococa, na época. Aí eles marcaram amistosos contra São Paulo e Barueri. Aí a gente foi jogar. Jogamos, tomamos um atropelo normal, né? É? Aí o cara me chamou pra fazer uma avaliação. Aí segunda-feira eu fui, fiquei uma semana fazendo a avaliação. Só você, desse time, que foi pro Mococa? Na minha categoria foi. Aí foi o único que passei também. Tinha 200 atletas fazendo a avaliação e eu fui o único que consegui passar. Aí ficou em Cotia? Não, era em Barueri. Barueri? Aí, dois anos depois, aí fui pra Cotia. Você chegou a... Fiquei um ano em Cotia. Quanto tempo você de São Paulo? Três anos. Três anos em São Paulo. Você jogou o Coco São Paulo? Joguei duas Cocas São Paulo. Bem? Paramos pelo Cruzeiro, nas oitavas, e depois perdemos o Atlético Paranaense. Quando você tá no São Paulo, você sempre foi juvenil. Aí você profissionaliza no São Paulo ou é um outro time? Não, eu saio de São Paulo, passei no Palmeiras e depois fui pra Ponte Preta. Palmeiras, passagem rápido? Passagem rápido. Fiquei seis meses lá. Aí eu fui pra Ponte. Cheguei na Ponte como nos juniores, fiz um campeonato paulista e subi pro profissional com o Sérgio Guedes. Bom técnico. Bom treinador. E aí foi onde que eu comecei a ficar no profissional, né? De todos esses times que você passou, a tua maior experiência é os três anos em São Paulo ou tem alguma experiência que você viveu um pouco melhor? Não, a minha experiência é quando eu cheguei em Maceió, cheguei no CRB. Tinha uns 21 anos praticamente e fazia tempo que o CRB não ganhava nada. Aí quando eu cheguei, montaram no elenco, aí foi onde eu consegui jogar, né? Ainda fiquei dois anos lá, jogando em titular, ganhando, graças a Deus, vários campeonatos alagoando. Ganhando dinheiro? Ganhei, mas gastei bastante também. É? Algo interessante ou era o CRB ainda um mundo do futebol que a gente desconhece? Não, mas pro CRB o salário ainda que pagava, o que recebia mais lá, cara, era 5 mil. Foi nessa época aí que tem uma história da sunga vermelha? É. Dá pra contar? Tava na praia, pô. Era a sunga do CRB, não tinha como não usar, né? Porque lá é tudo. Toalha vermelha, sunga vermelha, chinelo vermelho, porque lá é uma rivalidade muito grande com o CSA. Você ganhou título? Bastante. É? Mais no São Paulo? Mais na base. No São Paulo eu ganhei 10 títulos. Aí no Palmeiras eu ganhei 1, em 6 meses eu ganhei 1. Na Ponte Preta eu ganhei a Liga Campineira. Desses CSA, CRB, São Paulo e Corinthians talvez você deve ter jogado, São Paulo e Palmeiras, Ponte, Guarani, qual que é o mais pesado, a rivalidade mais aflorada? São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians? São Paulo e Corinthians. Mesmo na base você já sente isso? Mesmo na base. Foi o maior clássico que eu joguei assim na base. Profissional também, né? Que é uma rivalidade muito grande. E aí você roda e que hora que você fala, chega, futebol não vai dar mais pra ser profissão? Estava lá, Tom Benso. Era que eu tinha saído do rádio e o Marcelo Vita foi pra Tom Benso. Aí ele me ligou, perguntando se eu queria ir. Fui. Chego lá, ele decide não ser mais treinador da Tom Benso. E nisso chega o Toninho Cajuru. Eu não sei por algum motivo, não falou nada comigo. Me tirou do time e eu só treinava. Peguei minha malinha e falei, não, pra mim já deu. E vim embora. E aí você vim embora e falou, não quero mais saber do futebol? Não quero mais jogar. Quantos anos você tinha? Eu já tinha. Já estava com meus 25, 26 anos. Já era a hora mesmo de... Ou você vingava ou você parava, ou eu deixava de parar. Você jogou com alguém que chegou a um nível um pouquinho maior? Breno. O Breno Zagueiro? Breno Zagueiro, São Paulo. O Alexandre Pato, o Tinga, o Lucas Lima, o Denis, o goleiro. Qual que foi o teu melhor momento no futebol? Meu melhor momento foi em Catalão. Catalão? Catalão. De Catalão Goiás. Série A, da do Goiás? Série A, do Goiás. Foi onde que a gente, depois de séculos sem ganhar um campeonato, mas foi campeão no Goiás. Deve ser muito difícil para esse time. Ah, é, bastante. Porque lá, Atlético Goiâniense, Goiás, Vila. É, o céu sempre chegava, né? Atlético Goiâniense, Goiás, Vila Nova. Então, era muito difícil, cara. Sempre quando você passava de fase de time pequeno, você pegava um time grande e você saía fora. Aí, graças a Deus, conseguiam bater no Goiás e chegar na final com Vila Nova. E aí você protagonista? Aí, não. Tinha mais gente. Eu era mais novo, né? Então... Mas era titular? É, tava titular. Participou do campeonato. Participou do campeonato inteiro. E hoje, o futebol pra você, o que que é? Pra mim, cara, eu vendo de longe, de fora, é muita máfia. Você acha que tem muita gente boa do lado de fora? Tem. Tem muita gente que não vira jogador por causa que não tem empresário bom. É muita gente boa, velho, querendo jogar bola e não tem oportunidade. Pra gente fechar, o que que você tem pra falar pra essa molecada que tá sonhando em... Imagina, viver metade do que você viveu, passar por metade dos times que você passou. Nunca desistir do seu sonho, cara. Sempre batalhar. É difícil? É difícil, cara. Mas se você gosta do que você faz, você gosta de jogar bola, não desiste, cara. Pega seu sonho e vai atrás. Porque a recompensa é muito maior depois, cara. Então você não desistir do seu sonho, cara. Você tem que sempre correr atrás e realizar o seu sonho. Se tiver que limpar o dolejo limpo... Se tiver que fazer o dolejo limpo, não vá embora. Passe, como a Margaret disse, né? Chora antes pra rir depois. Então você tem que ir até o seu limite. Não desista do seu sonho. Eu acho que é o grande desafio. É o grande desafio. Os obstáculos, né? Ronaldinho, um monstro. Vocês viram aí, né? Nem consigo contar quantos times ele passou. Obrigado pela moral. Eu que agradeço. Só que agora vamos pro boleiragem ou trairagem. E lá eu vou bater. Boleiragem ou trairagem? Fala, papai! Vamos pro boleiragem ou trairagem agora. Com o Ronaldinho. O Ronaldinho é o seguinte. A gente conhece há pouco tempo, mas eu já fico com a fama, né? Duas famas. Uma é que você é a fominha. E a outra é que você gosta da caneta. Certo? Então o desafio é o seguinte, ó. Tem três bolas. Meio nas duas laterais. Qual que é o desafio? Vai ter que enrolar uma caneta ali. E vir finalizar lá no nosso parceiro, o Ney. Vem dar uma moral pra nós aí. Deu a caneta. Finalizou. Não pode aceitar. Deu a caneta, já bate. Fez o voo. Com a perna boa, que é a esquerda, 10 pontos. Se quiser ele ficar batendo pra direita, 20 pontos. Eu e você como senhor. Fechou? Fechou? Então bora, bora. Quem começa? Sempre eu. Bora. Sempre eu. Ô Ney, é sem parada. Eu já vou bater, já vou pro meio, vou bater e vou pra outro. Três rodadinhas. Três rodadas de três. Pode ser? Tranquilo. Pera aí, Ney, que eu preciso acertar um negócio aqui. Chega aqui. É boleiragem ou trairagem? Quem perder paga uma prenda. Perdo. Você sugere alguma coisa? 25 flexão. 25 flexão? Se eu perder, eu pago 25 flexão. Se você perder, você canta uma música do Belo. Então fechou. Vou ganhar essa, pô. Beleza? Beleza. E aí, Ney. E aí, Ney. E aí, Ney. E aí, Ney. Tá 30 a 10. Correndo. É nóis, eu te te ver com a igreja. Já. Comeciou. Errou! A direita não funciona, a esquerda aquele viado fica pegando Pega Ney Tô no jogo Olha que caneta essa, bateu na canela do rapaz Vamos Ney Você vai ter que fazer essa treta Se eu faço as três e eu erro tudo, você já ganhou Tem que ter uma emoçãozinha ali, quando você quiser Terceira rodada, bora Quarenta Vai lá que dá Olha Ney Acho que dá Não consegue né Vai pagar papai Já bem que não tem que cantar O Ney Tem mais vídeo pra gravar com você Tem muita história E agora tem que ficar 25 Fui bonzinho com você 25 é muito Eu ia pra 50 Eu ia pra 50 Não 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 Ei Ney Coitado Não 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 Eu Não 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 Eu Não pra fazer nada aqui, você pega essas coisas e vai embora. E eu deixei. E o Cacá também, ele ficou lá um pouco e também depois meteu o pé. Cacá já teve aqui, contou as histórias dele. Ele já meteu o pé. E uma outra história que eu não entendi bem, quero que você me explique. Azulejo Professor Marcelinho. É isso, da Caldense. É a mesma coisa? Tinha que limpar os azulejos? Os azulejinhos eram pequenininhos, cara. E a casa inteirinha de azulejo. Eu te dava um negocinho pra você pôr na parede, num paninho. Não é paninho isso aqui não, é. E tinha que limpar. Se eu não limpar, você não jogava, você não treinava. Você tinha pra ajudar a fazer da casa, cara. E nisso, até uma engraçada, levei o Dobrinha pra lá. Ele foi, treinou um dia, no outro dia o nome dele tava lá pra limpar os azulejos. Ah, não tava nem pra escalar pra jogar, mas pra limpar os azulejos tava. Primeiro dia dele. Beleza, tava lá, fomos dormir. Acordaram, cadê o Dobrinha? Pulou o muro e foi embora. Ah, o Dobrinha. Me ajuda, o Dobrinha. Foi um dia de Caldense, foi embora. Hoje a mulher dele consegue fazer isso com ele. Tranquilo. Ele não reclama, mas lá era difícil pra cacete. Dobrinha, você precisa vir aqui, hein, contar suas histórias.